E aí pessoal, assim começa um dia de pescaria novo. Hoje nós temos um convidado especial, não é o Snap. E vamos lá buscar o Natan. Jogador do Fluminense. Jogador do Fluminense, você vai comigo? Vamos lá buscar ele. E aí, tá animado pra conhecer o Natan pessoalmente? Cara, eu tô animado e a gente já tá chegando perto do aeroporto, né? Aham, o bebezão a gente já conhece, né? É, o irmão do Natan. O irmão a gente já conhece, já pescamos com ele. E o pai do Natan, cara, será que ele vai me achar bom pra eu botar no time? É, vamos ver, né? Tem que ver se você consegue uma vaga lá, né? Eu quero. Gente, chegamos no aeroporto. Pra você mostrar o aeroporto. Olha o aeroporto. Mano, ah, que velho. Tem muita coisa top. E aqui é o aeroporto, né? Onde o pessoal desembarca, embarca ou corta suas passagens. Vamos descer. E aí, meu irmão? Esse aqui é o irmão do Natan, velho. Ó, pessoal, esse aqui é o irmão do Natan, velho. Pessoal, bem-vindo ao Porto Velho aí. Partimos? Tá que aqui é quente, né, cara? Não, mas não tava dormindo. Nós tivamos mais ansiosos com vocês do que nós. Vamos entrar, gente? Vamos. Aí, pessoal, chegamos no nosso destino. Vamos pegar o avião, levar as coisas pra lá. E partiu a pescaria. Partiu? Chama, velho. Chama, bora então. Vamos ver se eu consigo abrir dessa vez aqui o porta-malas. É, depois eu recorto, né? As partes que deu zebra eu tiro, né? Não, você tem que postar. Entendeu? Aí. Ah, o Natan sabe o meu porta-malas. Calma. É, carinha. Depois eu vejo você. Fantástico esse carro. Ah, aqui eu tenho que pegar meu boné. Partiu a pescaria. Vamos lá. O pessoal já tá carregando as coisas lá no avião. E vamos que vamos. Bora, pessoal, bora. Ah, ainda bem que era pegadinha que o Natan não vai pilotar, hein? Olá, pessoal. Primeiro vai o Matheusinho. Matheusinho, tem que ir um pouco mais pra trás pra balancear a nave. Tem que ir mais pra trás aí, ó. Tá de tiração. Lá na frente. Você tá de brincadeira com a minha casa. É contrapeso, né? É contrapeso, é contrapeso. Contrapeso. Partiu, Glauco? Partiu. Graçou. Ele só pôs aqui depois. Bora, Bill. Partiu? Partiu. 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 Bora. Aí, pessoal, ainda bem que o Natan resolveu ir de passageiro aqui. Deixou os caras... Glotar aqui, então. Os caras me convenceram a deixar eles pilotar. Se quiser me colocar essa caixinha... Vai ter vídeo, ó. Se não, vai ficar lá atrás... Aí, pessoal, dá uma olhada aí na Amazônia. Aqui, ó. Tá rápido. Tá rápido. Procurso. Tá rápido. Tá. Tá rápido. Bem pertinho, olha a pousada ali na tampa, aqui ó, na parte do lado, né? Aí pessoal, sobrevoando a pousada pelo sul, o que eu vou começar para chegar é ali, agora vamos descer, o pessoal já esperando a gente ali, vou mostrar a turma lá. Olha lá a turma esperando a gente. É pessoal, essa é a melhor parte, já estamos aqui, já está tudo bem. E aí, garoto! Rapaz! Prazer, Ronaldo! E aí, meu irmão? Como é que tá? Você tá bom? Beleza? Tranquilo? E aí, bom? Tranquilo? Aí pessoal, chegamos. Olha aí, mijou narvinha na última hora. Vou deixar registrado aqui que o Rafael mija narvinha. Mija, mija narvinha. E aí, fizeram bom voo? Tudo tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Eu vou na garopa do Ronaldo, é? Vai, vai ali, pode ir, pode ir. Não, acho que é melhor aí. Senta aí, senta aí. Eu tô com medo, né Ronaldo? De mim. Eu tô fora, velho. Eu tô fora, é. Você quer levantar a caixa também? Não, os meninos já vão. Bora, eles já vão pegar. Eu vou voltar pra pegar as outras coisas. Depois vem os outros. Rapidão. Partiu que ninguém viu, hein? Agora vai. Vai que vai começar a mentir. Pro lado de lá. Atravessando lá. Quando termina, aí é floresta pura. Quando termina... Aqui a pousada já vem aqui, já. Aí, pessoal. Estamos chegando agora aqui na pousada. Olha que show. Coisa boa. Ó, os caras aí, ó. Subimos? Bora. Aquele buiço deve tá bom com a caiaque. Deve tá o bicho, hein? Só que eu acho que não tem que ir lá, dormir lá na fervura. Bora. Não vai zoar não, Aurora. Vaga a mala dos outros. Ó, Aurora. 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 Olha a linha, olha a linha, olha a linha. Arolinha, olha a linha. Tranquise lá, pra cá. Arolinha. E aí pessoal, chegamos, tá já conhecendo né Glauco, aí ó, que lugar gostoso cara, e aí, como é que tá, beleza, bom mesmo, 100%, e aí, bom, e aí, firme, como é que tá, bom mesmo? Olha o Pacu Guará, oi? É, meu, não, já puxa uma aí ó, olha o Pacu ali, é, deixa eu ver Tudo certo? Bom demais, então, beleza, então primeiro quero agradecer o retorno do nosso amigo Anderson, do Glauco, a ação de casa né, e agora trouxe vocês aí pra gente, é muito importante a confiança que vocês depositam na gente pra poder a gente, né, atender vocês aí essa semana, obrigado aí pela visita Obrigado a vocês, a gente vai tá fazendo o possível pra poder, né, que vocês tenham uma semana agradável aqui, é, quem vai tá atendendo vocês sempre aqui no bar aqui é o Lucas e o Edson, tá, pra vocês precisarem de lancha, de fruta, de sucos, enfim, o que precisar aqui dentro é com eles, né, se precisar de alguma coisa na lojinha também, tudo com eles aí Tá, só pra vocês que não conhecem, né, rapidinho, só pra gente conhecer o nosso roteiro de peça aqui, então aqui, tá, vou usar, tá, então nós temos aqui, rio abaixo, né, o rio principal, que é o rio Oripuanã E, a 20 minutos, rio abaixo, 25 minutos, temos a foz do rio Buiu Sul, que é um rio menor, depois nós temos o rio Guariba, lá embaixo, daqui lá, 45 minutos pra chegar na foz do Guariba Então, pra você pescar e voltar pra almoçar, você consegue pescar aqui, até próximo da Corredeira da Viúva, um pouquinho do Buiu Sul, tem várias outras estruturas E consegue voltar pro almoço, sem perder muito tempo de deslocamento Rio acima, até a Corredeira da Teodosa, mesma situação, você tem vários pontos de pesca, que você consegue ir pescando, voltar pescando E almoçar na pousada, consegue entrar no Guariba, até pra Tom Mudante também, pescar, voltar pro almoço sem problema também E aí nós temos os roteiros mais distantes, que a gente dá como opção, você passar o dia todo, pra você não perder tempo de deslocamento, tá Nós temos aqui, Rio Buiu Sul, Rio Guariba, mas essa época não é muito interessante, então, praticamente a gente vai ficar pra cá Nós temos Rio Buiu Sul, Corredeira da Samaúma e Avançado da Samaúma O que que acontece? Rio Buiu Sul, como agora no período da seca a gente não consegue subir de barco pra chegar até as Corredeiras da Buriti Que são os locais com maior viscosidade, que é a Corredeira do Buriti e subir aqui até na fervura Então nós temos uma trilha, vai de quadriciclo até o final da pista, depois mais 3km dentro da mata Uma trilhazinha E aí chegando lá, você faz uma caminhadinha de 100 metros, tem dois barcos lá Então todo dia, duas duplas conseguem pescar no Rio Buiu Sul Então como tem um deslocamento e se você for subir, tem que subir bastante, a gente faz como se almoçar pra lá Não tem estrutura pra almoço, mais ou menos vai achar um lugar, vai assar um peixe, assar uma carne Leva o preparo do almoço daqui lá, leva uma rede pra armar na hora do almoço, bem tranquilo Então vai dois barcos, pesca por lá, pode encontrar os dois pra almoçar, passa o dia no Rio Essa é uma das opções Outra opção, Corredeira da Samaúma É o único local que nós temos uma estrutura física pra almoço Tem lugar com as redes pra descansar, com tela, que não tem mosquito E temos um quarto Uma casinha lá, é um quarto, quatro camas, ventilador, tem chuveiro, banheiro Então tem ar não funcionado, né? Mas que é o acampamento, então é que você consegue fazer um pernoite lá Então quem vai pescar na Samaúma? Sai cedo, 1h20, passa a Corredeira de Odosa Pesca o dia todo aqui, almoça lá, final do dia, volta pra pousar É uma opção Outra opção, é você pescar acima da Samaúma dentro da reserva Da outra reserva Aí pra pescar na outra reserva, o ideal é que você durma uma noite lá no acampamento Porque senão você vai gastar 1h20 pra chegar aqui Mais uma meia hora, 40 minutos pra começar Porque você tem que sair do seu barco, fazer uma trilha de uns 500 metros Lá, vai pegar os barcos que estão em cima e sair pra fazer a pescada Então se você sair daqui pra ir pescar e querer voltar no mesmo dia pra Samaúma Pra pousada, você vai pescar pouco Vai começar a pescar umas 9h30 da manhã E quando é 3h30 tem que vir embora Então, quando vai pescar por lá de cima, o ideal é fazer um pernoite Ou você sobe direto, pesca e pesca até mais tarde na volta, dorme Ou sai, dorme, pesca embaixo na Samaúma Dorme, a noite do dia cedinho você tá por lá de cima Que é um período bom lá em cima, que é bem cedinho Então você dorme todo dia, faz a travessia e peça pro lado de cima e depois retorna pra pousada Se você for colar no antes, ele vai dormir a semana queira aqui E ele não volta pra pousada Não é ruim de ideia Então nós temos essas duas, essas três opções de almoço fora Na Samaúma, acima da Samaúma e aqui no Rio Sul Com o Paxiúva, pra barco agora ainda é muito difícil Porque o barco só vai conseguir chegar até as duas irmãs Não tem como chegar até na Tomo Grande De caiaque consegue Chega nas duas irmãs, puxa o caiaque e vem pescando Você consegue pescar até aqui pro lado de cima Mas tem que ser de caiaque Aí já é uma aventura mais puxada, né? Mas tem muito peixe lá em cima É muito peixe Aqui no Rio Sul, igual vocês estão em 5 ou antes Vai querer pescar de caiaque, né Andros? Bom, dá pra de repente um dia subir os dois barcos e mais um antes de caiaque, né Andros? E fazer uma pescaria lá pra cima também, tá? Essa programaçãozinha do que vai fazer no dia seguinte A gente faz todo dia à noite Ó, eu vou pra tal lugar, vou pra tal lugar Pra mim, deixar tudo preparado Comida, reserva, bebida Os guias, combustível Uma coisa que eu falo pra vocês assim que é legal É a gente sempre não almoçar na pousada É, não É sempre porque a gente consegue pescar mais Que é voltar Aí pessoal, começando mais um dia de pescaria Voltar na Fira Sul Natan Partiu, pescaria? Partiu Bora, Zeca Vamos que vamos, hein É nóis Aí pessoal, vamos subir agora até a cachoeira da Suma Uma E hoje eu vou pescar de barco junto com o Natan Amanhã a gente vai pescar de caiaque Vou fazer uma... Dar uma experiência melhor aí pra ele, né Nesse lugar assim é meio... As ondas muito fortes e tal Então a gente vai priorizar ali pescar de barco Daí a gente vai pescar de caiaque no outro dia Vamos que vamos Pegou, Natan? Peraí, calma aí, calma aí Bichão aí Lá na fazenda eu peguei uma fissão no dia Deixa aí Ai meu Deus Pega aí Pega aí Aí garoto Parabéns Com barco ligado Pega aqui, pega mesmo Pega aí Olha que ele tá lá, né Pega Olha que ele tá lá, não será? Olha que a bicuna tá lá no meio Olha que a bicuna tá lá no meio Pega lá, a bicuna gosta A corredeza mesmo Olha rapaz Olha, rapaz Outro tucuna, velho Caramba Caramba Brinca com o pivete, velho Olha aí Aí garoto Maior do que aquele Outro piní, mal pretão Olha que peixe bonito, cara Olha só a coloração desse cara, Natan Peraí, deixa eu tirar logo aqui Tô filmando Tá vermelho, não tá? Vermelho aí do começo Daqui, Natan Aí, vamos tirar foto pra soltar logo aí Segura aqui, meu filho Olha aí, mostra ele primeiro na câmera aí Olha, lindo aí, cara Olha a coloração dele, cara Eu não tinha visto desse aí Ele preto pintadinho assim Muito bonito esse peixe Top, top Vamos fazer Sander, calma a foto Vamos tirar uma foto junto Você vai tirar uma foto comigo, ó Vou atirando Show, show, show O cara tá arrebentando Vai lá Solta aí, parceiro Ei, você viu que tá aumentando o tamanho, né? Até a gente começar a pescar de verdade Já vai estar os grandes Valeu, garoto Parabéns Show Partiu Entrou Entrou Não sei Tá subindo junto aqui, ó Ui, o tamanho da bicuda, cara Escapou Você viu? Você viu? Você viu o tamanho dela? Ela perde aquela pedra, ó Pegou Ih, é grande Escapou Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Joga lá, ó Tô com o naré Tô com o narézinho Vem cá, garoto Vem cá Ó Ó Ó Ó Forte, cara Vem cá, Paquinha Aí, ó Caramba, pegou de lado nele Peraí Peraí Calma, calma aí Calma aí que não arrumo Vai embora, cara Vai embora, cara Deixa o Natan e o pai dele ali E vou tentar ir lá naquela parte Onde tem as Os pacu Vamos ver se a gente pega alguma coisa ali Vamos lá Vamos ver Olha só, cara Devagar Arguez Devagar Bem devagar Porque isso aqui Aqui é a parte bem perigosa Vem cá Pegou Nossa Caramba Uh, rebentou a linha Rebentou a linha Põe pra pedra e rebentou a linha Cachorra larga Bate aqui, Natão Olha Caramba Mostra, mostra, mostra Pegou Caramba Olha Caramba Tamanho da piranha Tamanho da nervosa Olha Só piranha Piranha preta Calma Bruto, hein, cara Vai Muita piranha Aqui Se tá as piranha Tá os pacu Ah, pegou Vem cá O que que é? Caramba Pegou e pegou bonito, cara Olha a força disso O que que é? O que que é? O que que é? O que que é? Mostra a cara, meu irmão Mostra a cara Vem cá Olha o tamanho da piranha, cara Piranha, velho Olha Olha aí Vem cá Vem cá Pegou pelo olho dela Olha só Olha só Olha só Que lapa Vamos soltar esse cara Vou levar pra lá não Porque Aí Pegou pelo olho, cara Tá aí um peixe que a gente não se brinca Esse aqui, ó Sai Vai embora Grande Olha aí, pessoal Nós vamos agora Explorar Diz que é o primeiro que a onça pega Rapaz, eu já andei uns 12 quilômetros É assim que eu vou me pegar agora Ó, você escutou? Não, não Então tá Isso ainda é nada, não É só uma sucuri que arrastejou Cuidado aí, meu irmão Que seu Seu pezinho vale muito, tá? Quer entrar aqui? É, vamos entrar aí Vamos entrar aí Vamos cobrir essa lateral toda aí Você vai usar o pé aqui Vamos na superfície primeiro Depois a gente chama mais embaixo Esse aí, Antônio Vamos cobrir aqui tudinho Depois a gente chega mandando pra lá Pegou! Vem cá, garoto Nossa, bonito, ó Que bocada, cara Ele seu do raso De trás das pedras, cara Olha Bonito, bonito Charutou a isca, cara Vem cá, garoto Vem cá Ó Ó Bonito Caramba, e agora? Como eu vou tirar essa isca Cadê o Natan Com alicate? Espera aí Vamos te pegar de jeito aqui Calma, calma, calma Aí, ó Vamos ver como é que ficou Ah, soltou Vamos soltar aqui agora Aqui 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 com calma Pra soltar Aí Bem lá, mãe Bem com a mão Com a mão a gente consegue sentir Onde que tá a garoté Aí Aí, ó Calma Calma Ali soltou Aqui soltou Ali atrás soltou Aqui também soltou Aí Pronto Botei uma água no c Aí, ó Olha que bonito Olha que tucanarelinho, ó Vem embora Piniminha Ih, garoto Estão bem no rasinho, cara Olha o cocô de De Aquela jaguatirica Parece cocô de gato Ó lá Ó lá, ó lá, Natan Ó lá Ó lá Tem mais Vem cá Caramba Vim pra cá Na pedra não, cara Na pedra não Não sei Vem cá, garoto Não deu pra ver Não deu pra ver ainda não Vem cá Ó, matrinchã Ó aí Isso é uma matrinchã Leva disca Matrinchã Era bom Escapou Só foi falar que era pra ir É, meu irmão É, meu irmão É isso aí, ó Tá achando que o cara é criado A Gucci pela vovó, não O cara é bruto, meu irmão Olha aí, ó Tem frescura não, ó Toma banho, sou Pega Pegou Vem cá Vem cá Bateu outro Tem outro lá Olha Ó Tem outro junto lá, não sei o que é não Mas tem Bateu também, né Olha Ih, forte, hein Vem cá Pegou, acho que de lado nele Não, não, sai da pedra Na pedra, não Na pedra, não Olha, foi pra baixo da pedra aqui, ó Olha Raspando na pedra, sem vergonha, cara Ah, não, não, não Era aí, não é se não 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 Vou esperar aqui pra fazer o dublê, então Fica aí que nós vamos fazer um dublê, carinha Fica aí sem Sem incomodar muito Fica aí respirando Se não Deixa ele pegar sozinho Olha lá, olha lá Aí, garoto Olha o dublê 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 Tem um grande lá, cara Vai ficar então esse daí É, mas deu o dublê, ó Cadê? Chega aí, Zeca Pra tirar uma foto do dublê Zeca, se tu segurar isso na água Nós vamos fazer um triplê Zeca, segura isso daqui na água E eu vou tentar dar ele no outro lá No maior É isso A linha dele tá toda puída Tá puída já Peraí Tanto de tocona que já bateu Aqui devagarinho Pra você não se machucar Aí, Zeca Agora vou pegar o macho Segura aí, Zeca Vou pegar o macho antes Vai, tem outro grande lá Vai lá Se não pegar Nós vamos Vamos fazer um dublê Dublê tá feito Dublê tá feito Mas Fica desse lado aqui, Nathan Que daí a iluminação é melhor Pra filmar o C Aí, ó Manda brasa lá Deixa eu vir mais pra cá Pra não te atrapalhar Nossa, deu um rebolão Não, é monstro aquele ali Bem maior que esse aqui Olha que lindo, cara Só na Olha como que ele fica Só com a boca Bom que tá bem ali pertinho Ele não tá forçando Tá de boa O Zeca tá segurando Outra ali na água Joga mais lambendo lá, Nathan Igual você jogou aquela hora É pertinho Só que bem longe E pertinho Pra ele vir lá de trás Atrás dela Perfeito É isso aí Olha lá Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo Firma, cara Firma Vai na manha Vai na manha Vai na manha Bicuda Bicuda, cara Bicuda É bicuda Uma bicuda bonita, cara Uma bicuda bonita Bonita Trabalha ela Que essa aí Pra escapar É dois palitos Nossa Bonita, cara Bonita Não, não, não 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 Dublê de tucunaré E bicuda Aê garoto Coisa linda, hein Aê Nossa Aê, 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 aê Essa aí Essa aí Tem assinatura De quem, né Natan Olha, se eu quero Ui, que linda, velho Pô, meu tucunaré Ficou pequeno Perto da sua bicuda Aê Aê, galera Dublê de tucunaré E bicuda Na top shot Assinadinha Chama Chama Vamos soltar as crianças, Natan Vamos soltar eles Aqui, Zeca, ó Deixa eu já soltar Esse pequeno aqui, ó Olha lá Bluminha lá, Zeca Vem embora, garota Agora eu vou soltar Esse carinha aqui Aqui, ó Soltar ele com calma aqui Bluminha aqui, Zeca Isso Vou soltar ele aqui, ó Aí, galera, ó Tucuna na top shot Vou mostrar pra vocês Aqui depois as iscas Presta o alicate, Natan Tá aqui, ó Deixa eu só tirar aqui Que esse aqui pegou mais Aí Aqui Aí Presta aí, Zeca Vamos soltar eles ali, Natan Pra ver eles nadando Cá, Natan Aqui, ó Colocar aqui o tucunaré Aí É, tô filmando Tô filmando Tua dica, tô filmando Vai embora, garoto Vai embora, garoto Deixa ela respirar Vira ela assim, Natan Que daí a água entra na boca dela De lá pra cá Ela vai pegando Aí Deixa ela respirar Deixa ela respirar Respira Aí, vai embora, garota Vai Vai embora Show de bola Parabéns Aí, Natan Chega aqui Vamos finalizar Parabéns, parceiro Linda bicoda É isso aí Ó, galera, ó Ó as isquinhas Ó as isquinhas Aqui pegou o tucuna E a bicuda E aqui o tucuna É, é show de bola Vambora Aí, pessoal Terminando mais um baita dia de pesca Meu parceiro, Natan Irmão A isca, a isca Olha aí Que show É louco, uma atadeira Uma atadeira Cara, reboljou o tucunaré Nessa isca do Natan Não, sem brincadeira Lapa, lapa E ó, vou deixar vocês aí Com esse lindo pôr do sol aí Vamos que vamos Pintura, hein, Natan Top demais Bora Bora